Primeiro que eu não posso me basear por pesquisa ou decidir minha vida em relação, tentando adivinhar quem vai ganhar o ano que vem, você vira um político oportunista. Eu ganhei um convite, eu recebi um convite, que eu fiquei muito honrado de ser ministro das comunicações, era uma secretaria pequena dentro do MCT que estava sem visibilidade alguma, nós trouxemos visibilidade, todo o ecossistema de rádio difusão, todo o ecossistema de telecom, nós fizemos tanta coisa durante esse período. Ele me deu autonomia total para montar meu time, peguei a turma que veio da Anatel, enfim, nós conseguimos colocar o leilão do 5G de pé, aprovamos várias coisas, portanto, FM no celular, Ginga D, enfim, várias. Então, eu só tenho que apoiar mesmo, por gratidão mesmo, por acreditar. Eu vejo muito que ele é incompreendido. Quando a gente olha o Bolsonaro, que a gente conhece todos os dias, e a gente olha o Bolsonaro quando a gente lê, uma pessoa não tem nada a ver com a outra. Por isso que eu sempre gosto de levar as pessoas para conhecê-lo. Muitas vezes eu faço isso, semanalmente, eu levo vários. A S tem a expressão, vamos lá conversar com ele. Mas, ministro, as declarações públicas do presidente Jair Bolsonaro são muito fortes. A gente viu o que aconteceu no 7 de setembro. Então, dizer que houve uma incompreensão, por exemplo, da forma como ele agiu ali, foi um claro enfrentamento, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Claro, mas ele mesmo disse no outro dia, que tinha realmente no calor da emoção, tinha falado uma frase infeliz, fez isso em carta, saiu no diário oficial. Quem é que faz isso? Entendeu? Agora, não dá também para a gente deixar de reconhecer o apoio popular que ele tem. A quantidade de pessoas que estavam nas ruas naquela terça-feira, 7 de setembro, elas tinham muito mais gente do que o que saiu na mídia, por exemplo. Mas o apoio popular é menor. Mas isso envolve também financiamento, a gente sabe que teve empresários que contribuíram para mobilizar também. Financiamento, Clarice, financiamento de rua tinha quando tinham os sindicatos no PT, que vinham os ônibus dos sindicatos e enchiam lá. Se você for ver aquelas pessoas, você vê que elas estavam ali. Mas o senhor acha que não houve ônibus levando? Porque eu, na região onde eu moro, perto da Paulista, estava aglomerado de ônibus. Não de sindicatos, pessoas que são apoiadores do presidente. Não tem um movimento muito orgânico. Quando eu entrei no governo, por exemplo, eu achava que não era orgânico a rede social. Lá, se hoje o Bolsonaro fizer um negócio que as pessoas não gostam, ele apanha. Eu, se eu falar algo aqui que eu não gosto, eu posso... Qual é o comando do governo da rede social? 1, 2, 3, 4, 5, tá bom, vou falar uma besteira, mandem não bater em mim. Não existe isso. Apanho de todo jeito, já apanhei várias vezes. Ele também, no dia da carta, por exemplo, ele foi trucidado. Aí depois as pessoas compreenderam. Não existe esse comando. Hoje a rede social é muito... Não existe esse gabinete que controla as redes sociais de todo mundo que apoia o Bolsonaro. Não existe esse gabinete que... Não existe esse gabinete que, por exemplo, ele vai fazer algo. Não existe esse gabinete... Obrigado.